Oi gente, aqui é a Júlia, como vocês estão? E essa é a parte 1 sobre eletroquímica, que é a primeira aula sobre eletroquímica, eu dividi ela em duas partes. O primeiro conceito que vocês precisam saber, o que é o NOX, o famoso NOX? O NOX, ou número de oxidação, é a carga que o átomo apresenta quando considera-se que todas as ligações covalentes desse átomo são rompidas. Observações importantes, o par de elétrons fica com o elemento mais eletronegativo, lembrando que eletronegatividade é a capacidade do núcleo para atrair os elétrons envolvidos em suas ligações químicas, então, numa ligação, por exemplo, o H e o Cl, tem dois elétrons envolvidos nessa ligação. A eletronegatividade é a capacidade do núcleo, do hidrogênio, do cloro, de qualquer átomo, de atrair os elétrons envolvidos em suas ligações. Então, aqui, o hidrogênio tem certa capacidade para atrair esses dois elétrons da ligação, e o cloro também tem certa capacidade. Daí vocês analisam quem tem mais capacidade nessa ligação. Ordem decrescente de eletronegatividade. Essa ordem vocês devem decorar, é muito importante, então, vocês têm que decorar essa ordem. E uma dica que eu dou, que todos os professores dão e que eu aprendi assim e estou repassando essa dica para vocês, é a frasezinha. É a ordem de eletronegatividade, sendo o flúor o elemento mais eletronegativo, e nessa ordem, o hidrogênio, o menos. E outras coisas que vocês também precisam saber. Quando o átomo perde elétrons, ele adquire uma carga positiva, e quando ele ganha elétrons, ele adquire uma carga negativa. Agora, a gente vai analisar o nox dos átomos quando suas ligações são rompidas. Aqui, o exemplo 1, HCl. Eu já falei desse, eu acabei de falar desse exemplo. Lembrando que o cloro tem 7 elétrons de valência. Ele tem 7 elétrons de valência. E essa ligação com o hidrogênio completa o octeto dele. Ele fica com 8 elétrons. Então, tá. Nessa ligação, o par de elétrons vai para o átomo de cloro, caso a ligação seja rompida. Então, caso essa ligação seja rompida, todos esses dois elétrons vão para o átomo de cloro, porque ele é mais eletronegativo, ele tem maior capacidade de atrair, ele atrai mais esses elétrons da ligação do que o hidrogênio. Por isso, caso a ligação fosse rompida, esses elétrons iriam para o átomo de cloro. E você sabe que o cloro é mais eletronegativo que o hidrogênio por causa da ordem que você tem que decorar. Fui ontem no clube, briguei e saí carregado para o hospital. Sendo o flúor o mais eletronegativo. Então, o cloro é mais eletronegativo que o hidrogênio. Ele atrai mais os elétrons da ligação. Assim, o cloro fica com um elétron a mais. Caso essa ligação seja rompida, os dois elétrons vão para o cloro e ele fica com um elétron a mais. Ou seja, ele ganha um elétron, a carga fica negativa e é um elétron, então a carga fica menos um. E hidrogênio fica com um elétron a menos. Ou seja, ele perdeu o elétron, então ele fica com uma carga positiva. Ele perdeu um elétron, então ele fica com a carga mais um. Nesse segundo exemplo, a água. O oxigênio, aqui em cima, ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então, nessas duas ligações, todos os quatro elétrons envolvidos nas ligações vão para o oxigênio. pares de elétrons vão para o átomo de oxigênio, caso as ligações sejam rompidas, pois o oxigênio é mais eletronegativo que o hidrogênio. E o oxigênio tem seis elétrons de valência. E ele, no caso, caso essas ligações fossem rompidas, ele ficaria com oito elétrons. Então, ele fica com dois elétrons a mais. O oxigênio fica com dois elétrons a mais, por isso carga menos dois. E cada hidrogênio fica com um elétron a menos. Perdeu elétrons, carga positiva. Cada um perdeu um elétron. Então, cada um fica com uma carga mais um. E nesse terceiro exemplo, é para mostrar que é simples de olhar o nox de cada átomo de uma molécula, caso as ligações sejam rompidas. Não é tão difícil assim. Igual, você recebe essa molécula aqui, sem nenhum nox. Quando você olha para isso, se você quer saber o nox, por exemplo, desse carbono, você fica, meu Deus, bate um desespero. Eu concordo que bate. Mas é muito simples. Não precisa ficar desesperado. É só você analisar. O carbono é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, todos esses elétrons, dessas três ligações, vão para o carbono. Entre o carbono e o carbono, não há diferença de eletronegatividade. Então, isso não conta. Tipo, nenhum, os elétrons não vão para nenhum. Esse daqui continua aqui, esse daqui continua aqui. Não tem diferença de eletronegatividade. Então, esse carbono, ele fica com três elétrons a mais. Ficando com elétrons a mais, ele fica com uma carga negativa, por isso a carga menos três. E cada átomo de hidrogênio fica com um elétron a menos, por isso a carga mais um para cada um. Nesse carbono, no caso, essa ligação dupla com o oxigênio. O oxigênio está aqui. Ele é mais eletronegativo que o carbono. Então, todos esses quatro elétrons vão para o átomo de oxigênio. Sendo que dois desses elétrons já pertenciam ao oxigênio. Então, ele fica com uma carga menos dois. Ele fica com dois elétrons a mais. E aqui, nessa ligação, o carbono fica com dois elétrons a menos. Então, você pensa, ah, carga mais dois. Mas calma, ele também faz essa ligação com o oxigênio. Lembrando que esse elétron aqui já era do oxigênio, e esse daqui do carbono. Nessa ligação, os dois elétrons vão para o oxigênio. O oxigênio fica com um elétron a mais. E o carbono com um elétron a menos. Então, você junta e descobre que o nox desse carbono é mais três. Porque no final das contas, rompendo todas as ligações, ele ficou com três elétrons a menos. Nessa ligação, o oxigênio fica com um elétron a mais. E nessa ligação, ele também fica com um elétron a mais. Por isso, a carga menos dois. Porque, repito, o oxigênio é mais eletronegativo que o carbono e que o hidrogênio. E o hidrogênio fica com um elétron a menos. Por isso, a carga mais um. Então, é isso. É muito simples analisar o nox de cada átomo de uma molécula caso as ligações sejam rompidas. Regras básicas. As substâncias simples apresentam um nox igual a zero. Eu falei isso na aula de termoquímica. E repito aqui. Substâncias simples como sódio, ferro, no caso aqui no estado sólido, estado sólido, nitrogênio, aqui no caso gasoso, carbono, grafite. Essas substâncias simples, só um elemento químico apresentam o nox igual a zero. Para íons com apenas um tipo de elemento químico, o nox é igual à carga dividida pelo número de átomos em cada íon. Então, eu coloquei esses exemplos aqui. Por exemplo, o cátion de cálcio, se é A mais 2. O nox é igual à carga do íon mais 2 dividido pelo número de átomos. E aqui só temos um átomo de cálcio. Então, mais 2 dividido por 1, o nox é igual a mais 2. Aqui, observando o nox do oxigênio, porque o nox do hidrogênio aqui é mais 1, então aqui fica uma carga mais 2. como o peróxido de hidrogênio, o H2O2, não é um íon, é uma substância neutra, a carga aqui tem que ser igual a menos 2, concordam? Porque a carga do hidrogênio é mais 1, temos dois hidrogênios, carga mais 2. Precisamos de menos 2 para neutralizar. E, igual eu vou falar aqui, o hidrogênio geralmente apresenta nox igual a mais 1, por isso eu sei que o nox do hidrogênio é mais 1 aqui. Isso também é decorado. Então, temos menos 2 de carga para o O2. Então, a carga é menos 2 e temos dois átomos de oxigênio. Então, cada átomo de oxigênio possui nox menos 1 no peróxido. No superóxido, a carga é menos 2 também, porém, essa carga é dividida para 4 átomos de oxigênio. Então, cada átomo de oxigênio fica com uma carga menos 1. E é isso. Outra regra. Os metais alcalinos e alcalinos terrosos apresentam nox igual a mais 1 e mais 2, respectivamente. Então, aqui, por exemplo, NaHCO3. De cara, quando aparecer isso no exercício, você já coloca nox mais 1 para o sódio. Sempre vai ser, porque é um metal alcalino. Aqui também, potássio, também é um metal alcalino, coloca carga mais 1. Cálcio, metal alcalino terroso, carga mais 2, nox mais 2. Isso é sempre, isso é uma regra. Então, já fica simples. Aqui, você sabe que a carga é mais 2, então, aqui teria que ser uma carga menos 2. E aí, você calculou. Aqui, no caso, vai dar menos 2 aqui no oxigênio, mais 1 no hidrogênio. 2 vezes o mais 1 no hidrogênio fica mais 2. 2 vezes o menos 2 no oxigênio fica menos 4. Menos 4 mais 2 é igual a menos 2, que neutraliza esse mais 2 aqui do cálcio, sendo uma substância neutra. Então, é isso. Você tem que fazer essa análise tendo essas regras em mente. A outra é a que eu já mencionei, que o hidrogênio geralmente apresenta nox igual a mais 1. Então, aqui, no HNO3, o nox é mais 1. Aí, o nox do oxigênio é menos 2. Como é uma substância neutra, você pensa, temos mais 1, menos 6, porque são 3 átomos de oxigênio e cada átomo de oxigênio aqui apresenta menos 2. Menos 6 mais 1, menos 5. Então, para neutralizar, o nitrogênio aqui precisa ter carga mais 5, nox mais 5. Na água, carga do hidrogênio mais 1. Temos 2 átomos de hidrogênio, carga mais 2. Então, o oxigênio tem carga menos 2. E no peróxido de hidrogênio, que eu já dei esse exemplo aqui em cima, o hidrogênio aqui também apresenta nox igual a mais 1. Então, o total de carga mais 2. Então, o O2 tem que ter uma carga menos 2. para isso acontecer, cada oxigênio tem que ter um nox igual a menos 1. Porque menos 1, né, multiplicado por 2, que são dois átomos de oxigênio, vai dar essa carga menos 2 que a gente precisa para neutralizar a carga mais 2 dos hidrogênios. E exceção, quando o hidrogênio não apresenta nox igual a mais 1. Hidratos metálicos, por exemplo, o NaH, aí prevalece a regra de que metais alcalinos têm nox igual a mais 1 e alcalinos terrosos nox igual a mais 2. Tendo o sódio nox igual a mais 1, o hidrogênio é obrigado a ter nox igual a menos 1. Então, essa é uma exceção. É bom ter em mente para vários exercícios. e a regrinha do nox ajuda muito em vários exercícios de química, vários meses de várias áreas. A própria química orcânica também. Outra regrinha. O oxigênio geralmente apresenta nox igual a menos 2. Exemplo, CO2, H2SO4. A mesma coisa aqui. O oxigênio tem nox menos 2, sendo dois átomos de oxigênio, a carga fica menos 4, então a carga do carbono aqui é mais 4. Aqui, o hidrogênio tem carga mais 1, o oxigênio tem carga menos 2, quatro átomos de oxigênio então a carga aqui é menos 8, dois átomos de hidrogênio a carga aqui é mais 2, menos 8 mais 2, menos 6. Para neutralizar, o enxofre acaba tendo carga mais 6. É assim. Por aí vai. E a exceção, quando o oxigênio não apresenta nox igual a menos 2. Já dei dois exemplos, que são os peróxidos, cada átomo de oxigênio aqui apresenta nox igual a menos 1. E os superóxidos, que cada átomo de oxigênio aqui apresenta nox igual a menos 1.5. para poder neutralizar a carga total, porque não são íons, são substâncias neutras. E o OF2? Não é um óxido, mas aqui também o oxigênio não apresenta carga menos 2. Ele apresenta carga mais 2, porque a carga do flúor é essa. Lembrando que o flúor é mais eletronegativo que o oxigênio. Então, nas ligações, os elétrons vão para o flúor. Sendo que cada flúor fica com um elétron a mais. Então, cada flúor fica com o nox igual a menos 1. Eu vou fazer essa ligação aqui. Eu não sei, não estou lembrada agora se é uma ligação angular, está vendo? Do jeito que eu desenhei, então talvez esteja errado. Ai, apaguei aqui. Então, assim, já adianto que talvez esteja errada a forma da ligação, mas é assim, são duas ligações simples. Aqui tem um elétron, aqui também tem um, um e um. O flúor é mais eletronegativo que o oxigênio, porque naquela ordem o flúor vem antes, que é fui ontem no clube e briguei e saí carregado para o hospital. Então, esses elétrons vão para o flúor. O flúor aqui, esse flúor, fica com um elétron a mais, carga negativa, menos 1, e esse também com um elétron a mais. E esse oxigênio fica com dois elétrons a menos, por isso a carga mais 2, diferente do que é comum nele, que é a carga menos 2. Então, essas são as exceções mais do oxigênio. E tem esses nox fixos, que da prata, o nox vai ser sempre mais 1, do zinco, mais 2, do alumínio, mais 3, do cobre, geralmente vai ser mais 1 ou mais 2, do ouro, mais 1 ou mais 3, da platina, e do chumbo, mais 2 ou mais 4, do ferro, do cobalto e do níquel, mais 2 ou mais 3. E, por último, a soma dos nox de todos os átomos é igual à carga total da molécula ou do íon. E isso é... À medida que eu fui calculando os nox dos átomos, eu usei essa regrinha, eu mostrei isso para vocês. Então, eu falava, ó, aqui tem uma carga menos 2, a gente precisa neutralizar ela, então, para neutralizar, a gente precisa de uma carga mais 2. Isso porque a molécula... Isso porque era uma molécula, uma substância neutra. Aqui, o KmnO4. A carga é zero, é uma substância neutra. Então, toda a soma das cargas tem que dar igual a zero. Daí você vem. O potássio é um metal alcalino, então, tem carga mais 1. O oxigênio, geralmente, por exemplo, do manganês, você não sabe. Então, com certeza, o oxigênio aqui tem carga menos 2. Então, aqui a carga é menos 8, mais 1 do potássio, fica menos 7. Então, tem menos 7. Você precisa somar algo a menos 7 que dê igual a zero, ou seja, mais 7, que é a carga do manganês. Aqui, NH4+, é um íon. A soma das cargas do átomo de nitrogênio e dos átomos de hidrogênio tem que dar igual a mais 1. E aqui você já sabe que a carga do hidrogênio é igual a mais 1. Temos 4 átomos de hidrogênio, então, a carga total aqui dos hidrogênios é igual a mais 4. Você vai ter que somar algo para que o resultado seja mais 1. Então, a carga do nitrogênio vai ser igual a menos 3. Então, esse é o nox do nitrogênio no NH4+. E no SO4, 2 menos. A soma de todas as cargas dos nox, do enxofre e dos 4 oxigênios tem que dar igual a menos 2. Então, a carga aqui. A mesma coisa, se você não sabe do enxofre, se você não sabe do nitrogênio, porque não sabe isso, você descobre a partir dos outros. Aqui, no caso, você descobriu o nox do nitrogênio a partir da presunção, a partir de saber que o nox do hidrogênio é mais 1 e que a carga total é mais 1. Aqui, também, você sabe que o nox do oxigênio é menos 2, que a carga total é menos 2. Tendo 4 oxigênios, a carga aqui fica menos 8. Então, você precisa somar algo a menos 8 para que dê menos 2, que é mais 6, que é a carga do enxofre. Então, aqui, o nox do enxofre é igual a mais 6. E é isso, tem que ter muito cuidado para você não confundir nox com carga de íons. O nox é a carga do átomo, caso as ligações sejam rompidas. e a carga do íon você usa para saber que o somatório dos nox tem que dar igual a carga do íon. E segundo tópico dessa primeira aula de eletroquímica são as reações de oxirredução. Então, é uma introdução às reações de oxirredução que compõem grande parte da química e serão muito importantes nas aulas que está na parte 2 de eletroquímica de eletrólise, pilha, então, aqui é uma introdução mesmo às reações de oxirredução. São reações acompanhadas de transferências de elétrons entre espécies químicas, sendo que o número de elétrons doados e recebidos é o mesmo. Então, se uma substância ganhou 2 elétrons, perdão, carga negativa, outra substância vai ter que perder 2 elétrons. A quantidade de elétrons doados é a mesma da quantidade de elétrons recebidos. Então, é isso, nas reações de oxirredução, alguém vai perder elétrons e alguém vai ganhar esses elétrons. Oxidação ocorre quando uma espécie química perde elétrons, o que aumenta o valor do nox. Eu acabei de falar que quando você perde elétrons, quando um átomo, uma substância perde elétrons, ela fica com uma carga positiva, aumenta o nox dela, aumenta a carga. Por exemplo, o zinco sólido é... Ele é um agente redutor, no caso, o agente redutor é aquele que sofre oxidação. Então... me ajuda muito pensar assim, agente oxidante, ele oxidou o outro, então ele sofreu redução para o outro sofrer oxidação. E o agente redutor é o contrário, ele reduziu o outro, então o outro sofreu redução, para o outro sofrer redução, o agente redutor tem que ter sofrido oxidação, promovendo a redução de outros testes químicos, foi o que eu acabei de explicar. Então aqui, o zinco sólido é o agente redutor, porque nessa reação, lembrando que essa aqui é uma parte da reação, isso aqui nunca vai acontecer sozinho, nessa etapa, ele perdeu elétrons, então ele sofreu oxidação, passando a ter carga mais dois, perdendo dois elétrons, e esses dois elétrons serão recebidos por outro átomo, que é o agente oxidante, que sofre redução. Então é isso, o zinco sólido é o agente redutor, porque ele sofreu oxidação, ele perdeu dois elétrons, ficando com a carga mais dois. Observação, quanto maior a capacidade de um metal em sofrer oxidação, maior será a sua reatividade, então a palavra reatividade está relacionada à oxidação. E aqui a ordem decrescente de reatividade, esse é o mais reativo, o que tem maior potencial para sofrer oxidação, e esses são os menos reativos, os que têm menor potencial para sofrerem oxidação. E essa ordem é decorada, gente, mas é tranquilo, não é difícil, não. Decorada, isso aqui, geralmente você já sabe, as pessoas já sabem, que os metais alcalinos são os mais reativos, aqueles que sofrem oxidação mais facilmente, e aí eles vão ficar com carga mais um, que foi o que eu já expliquei, fica com uma carga positiva justamente porque eles perdem elétrons, porque eles sofrem oxidação fácil, e os metais alcalinos terrosos ficam com uma carga mais dois, porque perdem dois elétrons, quando perdem, perdem dois. E os metais nobres? A própria palavra de dar um indício de que são metais pouco reativos, de que não tem tanta tendência de oxidar, sendo o cobre o mais nobre, peraí, não, o cobre é o mais reativo, e o ouro é o menos reativo, do que do que mercúrio, que é mais reativo que a prata, que é mais reativo que o paládio, que é mais reativo que a platina, que é mais reativo que o ouro. Então, o ouro é o metal menos reativo, aquele que tem menor tendência de sofrer oxidação, por isso as joias, geralmente, são feitas em grande quantidade de ouro, para não sofrerem oxidação, por exemplo, na presença do oxigênio gasoso, do ar. Observação, as espécies químicas na forma reduzida possuem inox igual a zero ou até mesmo negativo e apresentam tendência em sofrer oxidação. Então, se ela está na forma reduzida, numa forma de maior quantidade de elétrons, ela tem maior tendência a perder alguns desses elétrons, por isso ela tem maior tendência em sofrer oxidação. As espécies químicas na forma oxidada, que é aquela forma com menor quantidade de elétrons, possuem inox positivo e apresentam tendência em sofrer redução. Então, se você tem a menor quantidade de elétrons, você acaba tendo maior tendência em ganhar elétrons. É isso. E você sabe disso, por exemplo, o sódio. Você vê o sódio geralmente, ou você vê ele assim, Na0, que é o Na sólido, ou você vê Na+. Então, aqui, o Na0 é a forma reduzida do sódio, que tem tendência em sofrer oxidação. É a forma de menor NOx do sódio, tendo tendência em sofrer oxidação, em perder elétrons. e o Na+,1 é a forma como a menor quantidade de elétrons do sódio, tendo tendência em sofrer redução, em ganhar elétrons. Então, o Na0 sólido, ele tem a tendência de oxidar, de perder elétrons. E o Na+,1, ele tem a tendência de reduzir. de ganhar elétrons. Então, essa é a forma reduzida e essa é a forma oxidada do sódio, por exemplo. E a redução que ocorre quando uma espécie química ganha elétrons, o que diminui o valor do NOx. Então, quando uma espécie química ganha elétrons, igual eu já expliquei, a carga dela diminui, fica negativa. Ou seja, o NOx diminui. Aqui, por exemplo, quem está sofrendo a redução é o seu mais 2, que é considerado agente oxidante, aquele que sofre redução, promovendo a oxidação de outra espécie química. então, o agente oxidante é o que oxida a outra espécie. Então, a outra espécie vai sofrer oxidação e o agente oxidante vai sofrer redução, ganhando os elétrons perdidos pela outra. Aí, ele ganha os elétrons e se torna seu cobre sólido, que é a sua forma reduzida, a forma reduzida do cobre. E cobre mais 2 é a forma oxidada. Processos eletroquímicos. Série de reatividade dos metais. Metais alcalinos são mais reativos que metais alcalino-terrosos, que são mais reativos que o alumínio, que a gente vai olhar daqui a pouco, isso vai ser importante daqui a pouco, que é mais reativo que metais de transição, como o ferro, o cobalto, o níquel, que são mais reativos que o hidrogênio. Esse dado é importante principalmente para a eletrólise, que está na parte de eletroquímica 2, que é mais reativo que os metais nobres. Entre os metais nobres, o cobre é o mais reativo de todos e o ouro menos reativo. Então, da esquerda para a direita, nesse sentido, ocorre uma redução do raio, o aumento de energia de ionização, que é a energia necessária para a saída de um elétron. Então, assim, quando a espécie oxida, ela perde o elétron. Para o elétron sair de um átomo, ele tem que absorver a energia. então, com a diminuição do raio, aumenta a tração núcleo elétron, aumenta a tração desse elétron com o núcleo do átomo e fica mais difícil para ele sair desse átomo. Ou seja, a energia de ionização aumenta. Ficando mais difícil para ele sair desse átomo, diminui a tendência da espécie de perder elétrons e diminui a sua reatividade, que é a tendência justamente de oxidar, de perder elétrons. Então, da esquerda para a direita, o raio diminui, o que torna mais difícil a perda de elétrons. Por isso, a reatividade é reduzida. Observação. Para que ocorra uma reação espontânea de oxirredução, a espécie química mais reativa na forma reduzida deve sofrer oxidação, enquanto que a espécie química menos reativa na forma oxidada deve sofrer redução. Aí, eu coloquei dois exemplos. No primeiro exemplo, a gente tem níquel e alumínio. Olhando a série de reatividade, eu coloquei, não é que, eu coloquei porque justamente, o alumínio é mais reativo que metais de transição e metais hidro... O alumínio é mais reativo que metais de transição, hidrogênio e metais nobres. O níquel é um metal de transição. Então, o alumínio é mais reativo que o níquel. Ele tem maior tendência de oxidar. Só que, para o alumínio oxidar, ele tem... Aqui, sofrer oxidação. Ele tem que estar na sua forma reduzida. Ele é a espécie química mais reativa, sim, mas ele tem que estar na sua forma reduzida. E a forma reduzida do alumínio é Al₀ sólido. Essa é a forma reduzida do alumínio. Al mais 3 aquoso é a forma oxidada. Então, não tem como o alumínio sofrer oxidação, apesar de que com o níquel ele sofreria oxidação, mas somente se ele estivesse na sua forma reduzida. Então, essa reação não ocorre de maneira espontânea. Não ocorre reação espontânea de oxirredução, pois o alumínio já está na sua forma oxidada e o níquel já está na sua forma reduzida, sendo a forma oxidada Ni mais 2. Mas ele já está na sua forma reduzida, que é a tendência dele, porque ele tem... Ele é menos reativo, então o potencial de redução dele é maior, pois o potencial de oxidação é menor. E o segundo exemplo, a reação já ocorre porque o níquel, sendo o metal de transição, é mais reativo, tem maior tendência a oxidar do que o cobre, que é o metal nobre. E o níquel aqui, ele está na sua forma reduzida. A forma oxidada dele é Ni mais 2. Ele está na forma Ni0. Então, ele está na sua forma reduzida, ou seja, ele vai sofrer oxidação. e o seu mais 2 vai sofrer redução. E é uma coisa que vocês têm que tomar cuidado também no exercício, se pedir, por exemplo, qual espécie sofreu redução? Não foi o cobre, foi o cobre 2 mais aquoso. Essa é a espécie que sofre redução. O cobre é um produto final. Quem sofre redução é o seu mais 2 e quem sofre oxidação aqui é o níquel sólido, zero? Então, aqui ocorre a ação espontânea de oxirredução, porque o níquel está na sua forma reduzida e o cobre na sua forma oxidada. Então, aqui, o níquel sólido é a forma reduzida, sofre oxidação e passa a apresentar a forma oxidada, Ni mais 2 aquoso. e o cobre mais 2 aquoso está na sua forma oxidada, sofre redução, adquirindo sua forma reduzida, cobre sólido. potencial de célula mede a capacidade de uma reação de oxirredução em forçar os elétrons através de um circuito do ânodo para o cátodo. Então, os elétrons saem do ânodo e vão para o cátodo em um processo espontâneo, porque o ânodo é onde ocorre oxidação e isso é sempre, sempre mesmo, então, decorem ânodo, oxidação e cátodo, redução, é onde ocorre redução, o que me ajuda a decorar. Aqui são duas vogais, ânodo, oxidação e aqui são duas consoantes, cátodo e redução. E os elétrons, para eles saírem do ânodo e irem em direção ao cátodo, sim, esse é o processo espontâneo, mas ele demanda a realização de trabalho elétrico, porque justamente o fato dele ser espontâneo faz com que essa movimentação de elétrons torne o sistema mais estável. Por quê? Agora eu vou explicar de acordo com essa fórmula. Primeiro vamos ler. Delta G, que é a variação da energia livre de Gibbs, que é a energia disponível para a realização de qualquer tipo de trabalho, é igual a menos, esse não é importante, o número de mols de elétrons que vão passar do ânodo para o cátodo, a constante de Faraday e a DDP da reação de oxirredução. Lembrando que o número de mols é sempre positivo, claro, e a constante também é positiva. Então, o que vai alterar o sinal vai ser o sinal da DDP e esse sinalzinho aqui. Então, o que acontece? é quando a DDP é positiva, isso sempre significa que foi um processo espontâneo. Então, sempre que você olhar, por exemplo, em prática, colocar em prática e tiver lá mais e o potencial, por exemplo, mais 0,76, significa que esse processo foi espontâneo. Quando a DDP é positiva, por causa desse sinalzinho aqui, a variação da energia livre de Gibbs fica negativa, o que significa que diminuiu a quantidade de energia livre, de energia disponível para realizar trabalho. E diminuição de energia livre para a realização de trabalho significa que aumentou a estabilidade, assim como na termoquímica. Quanto mais energia armazenada, mais instável é um sistema. Então, numa reação espontânea de oxirredução, a energia livre disponível para a realização de trabalho diminui, o que faz com que esse sistema aumente sua estabilidade após o processo de oxirredução. Por isso, processos espontâneos aumentam a estabilidade do sistema. E quando a DDP é negativa, significa que foi um processo não espontâneo e a variação de energia livre de Gibbs fica positiva, ou seja, aumentou a quantidade de energia livre para a realização de trabalho, o que significa que aumentou a instabilidade do sistema, diminuiu a estabilidade dele. Então, quando o processo de oxirredução não ocorre de maneira instantânea, a estabilidade do sistema diminui. Então, é isso. Essa fórmula é mais para analisar isso mesmo, de que quando a DDP é positiva, o processo é espontâneo e aumenta a estabilidade, e de quando a DDP é negativa, significa que o processo não é espontâneo e reduz a estabilidade. Agora, potencial de semicélula ou eletrodo. Mede a capacidade de uma espécie química em sofrer oxidação ou redução. Potencial de redução. Quanto maior o potencial de redução, maior a tendência em ganhar elétrons. Então, você vai comparar o potencial de redução de duas espécies. A que tiver o maior, vai ser aquela que tem que ganhar elétrons ali naquela reação, mas para ela conseguir, lembrando de novo, para ela conseguir ganhar esses elétrons, ela precisa estar na forma oxidada, senão a reação não ocorre de maneira espontânea. E potencial de oxidação, quanto maior o potencial de oxidação, maior a tendência em perder elétrons. Então, novamente, duas espécies químicas. Se você olha que uma tem maior potencial de oxidação que a outra, ela tem maior tendência de perder elétrons. Então, naquela reação ali, ela que vai perder elétrons. Mas, para isso acontecer, ela precisa estar na sua forma reduzida, para ela conseguir perder os elétrons, senão, a reação, novamente, não ocorre de maneira espontânea. E uma observação. Para que a concentração e a temperatura não influenciem valores potenciais, foi definido o estado padrão em que as concentrações são mols por litro e a temperatura de 25 graus Celsius. Então, aqui, e nos exercícios também, muitas vezes, já é escrito, ó, um mol por litro, um mol por litro, temperatura de 25 graus Celsius. Ou seja, significa que esses potenciais não vão mudar. Porque eles mudam com a mudança de temperatura e de concentração. Só que aqui, a concentração é constante e a temperatura também. Então, o potencial de semicélula, o potencial, o padrão de hidrogênio e o padrão de zinco vão ser esses. Eles não mudam. Então, antes de tudo, você precisa analisar eles. Analisando aqui, o potencial de redução do hidrogênio é igual a zero. Consequentemente, o potencial de oxidação também, do hidrogênio, também é igual a zero. Porque um é o contrário do outro. Aqui, ó. O potencial de redução do zinco é menos 0,76 e o de oxidação é mais 0,76. Então, um é o contrário do outro. E eu acho mais fácil para comparar, para você saber quem vai sofrer a oxidação e quem vai sofrer a redução, eu acho mais fácil comparar os os potenciais de oxidação. Eu acho bem mais fácil. Porque você já vê aqui com o sinal positivo, né, o potencial de oxidação do zinco aqui é maior que o hidrogênio, então, ele que vai sofrer a oxidação. Então, o hidrogênio vai sofrer redução. aí tá, primeiro o quê? Agora o zinco. O zinco, ou ele está na forma de zinco zero sólido, ou ele está na forma de zinco 2 mais aquoso. A transformação de zinco sólido para zinco 2 mais aquoso é a oxidação. E a transformação de zinco 2 mais aquoso para zinco sólido é a redução. Como entre o hidrogênio e o zinco quem sofre oxidação, quem tem maior potencial de oxidação é o zinco, então, quem vai sofrer a oxidação, ó, quem vai sofrer a oxidação é o zinco zero. Então, o zinco da placa que sofre oxidação, tá aqui, a oxidação ocorre no ânodo. Então, aqui ocorre a oxidação, a perda de elétrons do zinco sólido da placa se transformando em zinco mais 2, aumentando a concentração de zinco mais 2 aqui desse lado. Os elétrons passam pelo fio metálico e chegam aqui. Então, vamos repetir para o hidrogênio. O hidrogênio, ele é encontrado na forma de H+, que é a forma oxidada, e na forma de hidrogênio gasoso, que tem nox igual a zero, que é a forma reduzida. Aqui precisaria, né, de 2 mols. Para a transformação de H+, em H2, esse é um processo que ocorre a redução. E a transformação de H2 gasoso em H+, é um processo de oxidação. E aqui, o hidrogênio tem maior potencial de redução que o zinco, menor potencial de oxidação. Portanto, ele sofre redução. E quem sofre redução das espécies químicas que o hidrogênio pode se encontrar é o H+. Então, aqui no cátodo ocorre a redução de íons H+, e hidrogênio gasoso. Somando os potenciais de célula, o potencial de célula do cátodo é igual a zero volts e do ânodo é igual a mais zero 76, porque o zinco sofreu oxidação. Então, a DDP dessa reação de oxidação é igual a mais zero vírgula 76. Aqui no apanho tudo. E, para finalizar, coloquei duas observações e um exemplo para a gente calcular a DDP. Primeira observação. O valor dos potenciais depende da temperatura e da concentração. Sim, já vimos. Logo, ao multiplicar ou dividir uma equação por um número diferente de zero, o valor dos potenciais não se altera. Porque, quando você faz isso, por exemplo, quando você pega um mol de hidrogênio gasoso mais meio mol de oxigênio gasoso formando um mol de H2O líquida, quando você multiplica por dois, por exemplo, essa equação, vira dois mols de hidrogênio gasoso, que é o H2, dois mols de H2 gasoso mais um mol de oxigênio gasoso de O2 gasoso formando dois mols de H2O líquida. Você não aumentou a concentração. A concentração é a mesma. Você só aumentou a quantidade de reagentes, mas também a quantidade de produtos. Ficou claro? Sim. Espero que tenha ficado. Você não está aumentando. É a mesma coisa de você pegar um grama de sal em um ml de água. Aí você coloca dois gramas de sal em dois ml de água. Tipo assim, a quantidade mudou, ok, mas a concentração não, por isso que não altera o valor dos potenciais. Multiplicar ou dividir uma equação por um número diferente de zero. E a segunda observação. Os potenciais de redução dependem da concentração da espécie oxidada, ou seja, quanto maior a concentração da espécie oxidada, maior será o potencial de redução. É isso. E eu coloquei esse exemplo aqui que um exercício poderia te dar, por exemplo, o potencial aqui. Aí está, não está escrito se é potencial de redução e oxidação, mas esse símbolo aqui, essa representação mostra que o Ni mais 2 está se transformando em Ni. E o Zn mais 2 está se transformando em Zn. ou seja, os dois potenciais aqui são de redução. Então, ele não precisa escrever. Quando ele representa assim, aqui ele já está mostrando que são potenciais de redução. Então, aqui mostra que o potencial de redução do Ni mais 2, não é do Ni, que eu, tá? É do Ni mais 2, porque quem sofre a redução é o Ni mais 2, é igual a menos 0,28 e o potencial de redução do Zn mais 2 é igual a menos 0,76. Se você for comparar os potenciais de redução, você tem que comparar, você tem que olhar o sinal também, né? Tipo, o mais próximo de zero é o maior, então é o que tem maior potencial de redução. Eu acho mais fácil transformar em potencial de oxidação. Então, aqui o potencial de oxidação do níquel, aí é do níquel, seria mais 0,28 e aqui do zinco mais 0,76. Então, o zinco tem maior chance de, maior tendência de oxidar do que o níquel e ele está aqui, ele está justamente na sua forma reduzida, então sim, ele vai sofrer oxidação, essa reação vai ocorrer. E analisando aqui, né, o potencial de redução é você observa que o Ni mais 2 tem mais chance de sofrer redução do que os Ni mais 2 e ele está justamente na forma de Ni mais 2, o níquel, no caso. Então, sim, ocorre a redução. Então, ocorre essa reação espontânea de oxirredução. O zinco sólido se transforma em Zn mais 2, perde 2 elétrons, aquoso, né, e o níquel mais 2 sofre redução, se transformando em níquel sólido e o níquel sólido fica grudado na placa de zinco, que é o que a gente chama de deposição. Então, ocorre uma deposição de níquel na placa de zinco. níquel sólido aqui é para ser um zero. Isso. E calculando a DDP, você soma aqui o ní mais 2 que sofreu redução, então aqui o menos continua. E isso daqui, esse menos 0,76, é caso o Zn mais 2 reduzisse, mas ocorre a oxidação do zinco, então é só você trocar o sinal. Em vez de ser menos, fica mais, mais 0,76, porque é o zinco sólido que sofre oxidação, porque ele tem maior potencial de oxidação. somando isso, você acha a DDP, que vai ser mais, esqueci do volt aqui, mais 0,48 volts. Então, a DDP dessa reação de oxidação é igual a mais 0,48. sinal positivo significa que foi espontânea, porque a espécie que estava na forma reduzida sofreu oxidação e a espécie que estava na forma oxidada sofreu redução. Então, é isso, gente, espero que tenha ficado claro e não deixem de ver a parte 2 de eletroquímica. Obrigada! 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 Obrigada!